É, meus queridos, amanhã teremos a Season 4, né, a partir das 13 horas horário de Brasília, ela chega para Android, iOS e também PC barra consoles, né, e nesse vídeo a gente vai abordar tudo que tem sido vazado, né, de forma oficial e não oficial aí que chega na Season 4, e também é óbvio, a gente vai deixar pra você bem claro tudo que você deve esperar, né, aí da Season 4, que você deve esperar, de fato, em otimização, em itens, em eventos e tudo mais, beleza? Sempre vale lembrar você, né, de deixar o like, se inscrever aqui, e a nossa pré-venda, né, do passe de batalha já está aberta, né, então, quem estiver efetuando a pré-venda aí do passe de batalha, né, a pré-compra, na verdade, amanhã à tarde já vai estar recebendo, assim que atualizar o jogo, a gente já vai estar o dia inteiro, tanto eu quanto o outro rapaz, vamos estar o dia todo entregando aí os passes de batalha da quarta temporada, beleza? Lembrando a vocês que a gente não vai estar vendendo o Black Cell por estar dando muito problema, tem que ter o Xbox vinculado lá na Argentina, então, fiquem cientes disso aí, né, e a nossa loja de Codepoints, vocês já sabem, é o melhor preço do Brasil, está entregando produtos com alta agilidade, né, e agora vamos pro vídeo que é o mais importante, e antes do vídeo começar, você precisa ver isso. Tchau, tchau, tchau. E o trailer que você viu aí foi A Verdade Mente O Black Op 6 está chegando aí, vai ter a revelação dia 9 de junho, então fiquem cientes aí, né, e esse trailer ficou muito bom, Saddam Hussein, entre outras coisas, e é sempre válido lembrar que isso afeta demais o Warzone Mobile, né, e já pensando nisso daí, eu vou colocar pra vocês algo que já é o impacto do BO6, né, que é Crash, né, Crash vai chegar ao Warzone Mobile, e por essas imagens que você está vendo aí do teaser, né, que está rolando de fundo, você já percebe que não é a mesma versão que a gente tem aí no Warzone Mobile, tá? É um gráfico totalmente diferente, totalmente trabalhado, bem elaborado, e isso se deve ao BO6, tá? Eu acredito que a gente não vai receber esses gráficos agora, né, eu acho que eles vão deixar pro lançamento do Black Op 6, mas já não é nem especulação, isso aí já foi vazado em diversos sites, então fiquem ligados aí, porque é o seguinte, a EW não mudou, né, eles não mudaram o motor gráfico, muita gente tem dito, ah, é outro motor gráfico, e isso aí, não. A EW, rapaziada, eu tinha dito há vídeos passados aí, que a EW, conforme eles vão aprendendo a trabalhar com ela, eles vão extraindo o melhor desse motor gráfico, né, e é o que está acontecendo, a EW foi atualizada, né, ela não está mais na versão que era quando veio o Warzone Mobile, se você não sabe, o Warzone Mobile ainda usa a EW lá do MW2, ele não usa nem a do MW3, que já é mais leve também, mas a Activision decidiu por fins, né, colocar diretamente a EW do Black Op 6, tá? Então pra eles fica muito mais fácil reprogramar, é uma EW muito mais trabalhada, muito mais otimizada, alguns dataminers chegaram a dizer que essa EW é 96% muito mais otimizada que a EW do MW3, então o que resta pra gente é aguardar, né, obviamente esse vídeo que você está vendo ainda de fundo da Crash, ele é gravado na EW mais nova, ele não é gravado na EW antiga, então quando isso chegar no Warzone Mobile, a gente precisa ver como que vai funcionar, né, se ela vai funcionar de certa forma melhor ou até mesmo pior, porque o que a gente espera é que o jogo melhore, que a otimização melhore, então vamos ficar cientes aí, né, pra ver como que vai ser o despecho dessa história da EW aí, que ela foi atualizada pro Black Op 6 e como eu disse pra vocês, os dataminers chegaram a dizer que ela está 96% mais otimizada, então computadores, né, que tem menos recurso vão poder rodar o jogo de forma melhor e também acredito eu que celulares, smartphones e tablets também vão passar a rodar o Black Op 6 e também o Warzone Mobile de certa forma melhor, né. Outro ponto legal que a gente precisa estar argumentando aqui é que o Black Op 6 virá sim, né, no Xbox Game Pass, isso aí o Charlie Intel soltou essa informação, então se o Charlie Intel soltou alguma coisa ele está sabendo, né. Teremos o Black Op 6 no Day 1 do Game Pass, né, então você que tem celular e quer jogar o Black Op 6 e tudo mais, você vai poder estar jogando via nuvem, né, não sei se ele vai estar disponível já no primeiro dia ali em nuvem, mas ainda assim ele estará disponível no Game Pass, então pra galera do Xbox aí, uma grande novidade, uma grande até meio que diga uma vitória, né, porque isso vai impactar muito, né. E agora, rapaziada, a gente vai falar sobre o roadmap exclusivo do Warzone Mobile, né, que o Hidel Rikaida acabou soltando lá. No update de maps teremos aí Crash, né, o Crash que já foi confirmado, já foi vazado, eu trouxe Crash aí há um mês e pouco atrás, então fiquem cientes. E aí teremos aqui novos modos, né, teremos aí o Beers Royale e o Cure Streak Roleta que eu também trouxe em outros vídeos, né. E aí teremos ali a loja de updates, né, o Verdansky BDI e os Barris Tóxicos que são pra fazer eventos. Pra você que tem dúvida, né, pra você que fica sempre se questionando, ah, será que vem, não vem, não sei se vem. Sim, rapaziada, teremos diretamente dessa vez, não vamos precisar esperar. Já no passe de batalha, a CAR 98, a Super L46 já chegam na Season 4, né, diferente da Season passada, que as armas vieram só na Mid-Season e na Mid-Season estão chegando agora. E pra você que não conseguiu desbloquear, teremos sim, a Morse Sniper também estará disponível já na Season 4, junto com a BAL 27 também, que é um rifle de assalto que chegou aí na Season Reloaded, que é muito bom, tá. Quem gosta de jogar um multijogadorzinho, ela é muito bom. Então eles vão chegar agora na Season 4, beleza. E aí nas peças de reposições teremos a Jack Wardens, né, que é aquele rifle que transforma Lockwood MK2 em uma dose dupla, né, que é roubadíssimo no PC, mas deram a nerfada, ele ficou até meio que justo agora. E teremos também o Jack Atlas Kit, que é pra HRM9, beleza. Essas são algumas novidades. E aí já pulando aqui pra sessão de eventos, tá. Eu não vou falar de roleta, é óbvio que ele trouxe as coisas que chegaram na roleta e eu não vou falar porque eu sou contra isso. Não gosto dessa prática, ainda mais as roletas acabando vindo aí, né, pro Arzone Mobile e não funcionar no PC. Não curto e acaba que eu não vou estar falando de roletas, né. Mas de semanas, teremos aí na primeira semana um evento Echoes do Deserto, né. Teremos a Basby, né, que será uma blueprint até meio que bonita. E teremos também uma faca de combate à Duster Cutter, né. E aí na segunda semana nós teremos a Plague Fighter, né, Spread the Dead, né. Teremos uma XRK Stalker, né, a Black Desert e também uma Tonfa, né. Será que a Activision vai liberar pra Tonfeiro? E você, você liberaria pra Tonfeiro ou não, né. E na semana 3, aqui sim, temos um evento que eu acho que os dois eventos já estavam muito bons, por serem eventos semanais, né. Mas na semana 3 nós teremos um Alejandro, né, uma skin de Operador muito bonita, por sinal. E também uma X12 Star Burst, né, que eu não curti muito, mas o Alejandro ali vale a pena. É um evento que vale a pena jogar. E na semana 4, como de praxe, que é a semana que antecede a Season Reloaded, eles vão fazer o Shot the Ship. E também o TDM 24 barra 7 aí, com boost de XP, né. Então pra você, o papás e armas, essa vai ser a quarta semana que vai ser especial pra isso, tá. Inclusive no PC a gente tá tendo agora, né. E na loja de Operadores aí, que vai ser na semana 5, né, teremos a atualização da loja de eventos, tá. Teremos a Clare, né, a Hazard Striker, que tá muito bonita também. E teremos uma MTZ-762, que é a Diabólica. Essa sim é uma arma de respeito pra tá se dando aí dentro do Airzone Mobile de graça, né. Pra galera poder tá ruxando os eventos e fazendo aí as suas coisas, né. E outra coisa que a gente precisa ter a ciência também, é que aqui nesse Battle Pass, né. Nesse Road to Battle Pass aqui, que o Hidel Rikaida soltou lá no Twitter. Temos uma top colaboração secreta, né. E essa colaboração secreta nada mais é que a Task Force clássica de volta, né. E aí teremos o Soap, o Price, o outro operador ali. E o Ghost, o Ghost mais clássico dos clássicos clássicos que tem, estará chegando na Season 4, né. Muitos indicam que isso vai ser num evento que será gratuito, tá. Então você vai fazer o evento e vai liberar os personagens e algumas armas, tá. Mas eu duvido muito do jeito que a Activision gosta de mexer com a nostalgia das pessoas. E também gosta de ganhar seu dinheiro, que não tá errado nisso. Se você acha que a empresa fez um jogo só pensando no público e ela não quer ganhar dinheiro, meu irmão. Você tem que partir pro trabalho de filantropia. Porque toda empresa quer ganhar dinheiro, tá. Mas teremos aí essa colaboração top secreta aí do Warzone Mobile e do Warzone de PC barra consoles, né. Eu acredito que se vir aí em bundle isso aí vai vender igual água, né. E aqui pulando um pouco, antes da gente argumentar algumas coisas que o Hidel Ricaida acabou trazendo aí pra gente, né. É óbvio que eu vou falar pra vocês das recompensas da próxima semana da CDL, né. Teremos aí uma MTZ 556, que é muito bonita por sinal, né. Ela é mítica, tá. Ela vai ter tiros traçantes e vai ser dada de graça, né. É só você assistir ali a CDL e você vai ter que vincular a sua Contact Vision com o YouTube. E pra você fazer isso é bem simples. Você vai no canal oficial da Activision, que vai estar passando a CDL. E lá vai ter um botãozinho escrito conectar. Você clica lá, faz login na sua Activision. Automaticamente você já está conectado à sua conta. E aí é só você assistir. Acredito eu que você vai ter que assistir uma ou duas horas aí. E é muito bom assistir a CDL. Eu particularmente sou muito fã. Assisto todos, não perco nenhum. Já assisti antes deles darem alguma coisa de graça, né. Imagina agora. E aí também teremos o adesivo do skatista. Um call-in card, né, dois pau-trap. E também um outro adesivo do jumento ali, com uma carinha de morte ali. Que eu não entendi nada. Mas a Activision, querendo ou não, acertou, né. É de graça. Então você não vai precisar pagar. É muito bom. E outra, você vai assistir um evento de primeira linha. Então isso eu acho muito plausível aí da parte da Activision estar trazendo. Acredito também que poderia ser recompensas melhores, né. O Codemobile é exemplo disso. Ele trouxe várias recompensas muito boas aí. Pra galera que estava assistindo o Mundial. Então a Activision podia dar uma olhada com mais carinho nisso aí e trazer também, né. Aqui a gente vai pular agora para as questões que o Ridel Ricaida trouxe aí, né, no Twitter. E, gente, óbvio que eu demorei um pouco mais pra fazer esse vídeo. Pra analisar informações e tudo mais, né. E ele disse a seguinte, fala. A nova temporada e o patch de quarta-feira são importantes não apenas para o conteúdo, mas também para recursos. Incluindo mudanças na forma como os downloads de ativos, shaders e maneiras mais rápidas de colocar as pessoas no jogo. Animado porque a equipe trabalhou tanto para divulgar isso. Então teremos sim, né, novas formas de otimização, novas formas de shader. E também aqueles downloads, né. O famoso transmitindo que fica na tela de todo mundo. Enfim, vai acabar o sistema de streaming, mas vai acabar gradualmente, né. Eles vão trazer essa primeira versão. E acredito eu que até o Black Ops 6 ali, eles vão ter feito todos esses ajustes aí, beleza. E no segundo tweet dele aqui, né. Ele falou, ó. Saiu um pouco de férias, um pouco, porque realmente precisava. Não fazia uma pausa adequada há um tempo. Estou feliz por ter tido a chance de recarregar as energias. Mas agora estamos de volta nos preparando para a quarta-feira e a quarta temporada. É, rapaziada. Finalmente o hype do Arzoni Mobile está voltando, né. Volto a dizer a vocês minha opinião singela, franca e definitiva. Acredito eu que o jogo só vai estar bom em janeiro ou fevereiro ali. Depende de quando chegar a Season 1 do Black Ops 6. Mas só em janeiro ou fevereiro ali da Season 1, beleza. Duvido muito que o jogo vá acontecer algum milagre. Até o final aí da vida útil do MW3. Mas não dá para também ficar duvidando e nem acreditando demais. Então eu me mantenho no meio termo. Continuo deixando claro que para mim é só ali no lançamento do Black Ops para frente. Então lá em janeiro, na Season 1, né. Que eles vão trazer alguma coisa de forma definitiva. Que vá trazer uma sanidade vitalícia de saúde para o Arzoni Mobile. Onde as pessoas vão conseguir ter mais acesso. E também é válido lembrar, né. Que o preço de smartphones vai acabar caindo muito também. Então smartphones hoje que você paga R$2.000 a partir do ano que vem. É bem provável que eles estejam bem mais baratos. Devido aos lançamentos que vem chegando agora. A gente tem o Poco F6. Vai ter o Galaxy S25, o iPhone 16. Então o preço dos aparelhos é natural que vá caindo, beleza. No Demais, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não vou me prolongar muito no assunto. Deixando bem claro, né. Estou bem desanimado de gravar vídeo. Então caso eu acabe não postando vídeo durante alguns dias aí. É normal, né. Mas também teremos novidades aí. Em breve vou trazer algumas novidades para vocês. Achei a luz no fim do túnel aí. Então vamos começar a fazer vídeos diferentes para a comunidade aí, beleza. Sempre deixar claro que eu vou continuar trazendo vazamentos. Vou continuar fazendo lives de Arzoni Mobile. É igual eu faço agora, né. Que é gradualmente, uma vez ou outra e tal. Então fiquem cientes nisso aí. No Demais é tudo nosso, nada deles. Um grande beijo no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e eu fui!